Música Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Parece-me que todas as páginas da Bíblia têm a sua dificuldade. E por quê? Porque a Bíblia, na verdade, é uma biblioteca, não é um livro único. Foi escrita num arco de mil anos, mais ou menos. E há 2.500 anos atrás, os textos mais antigos. Portanto, não foi escrita em português, não foi escrita na modernidade, não foi escrita no ocidente, não foi escrita na nossa cultura. E tudo isto são desafios para aqueles que querem conhecer a fundo a Bíblia. Não apenas com desejos intelectuais, para fazer virtuosidade e nada mais, mas para, conhecendo um pouco mais o texto, sabê-lo saborear melhor que outras pessoas. Padre Anselmo, tenha a palavra. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você, que dominicalmente nos acompanha aqui, através da Rede Vida de Televisão. É uma alegria tê-lo conosco nessas manhãs dominicais, acompanhando as páginas, não é, Padre? Ou a página difícil da escritura. Padre? Muito bem. Devemos continuar? O senhor tem alguma introdução? Não, não, eu gostaria de saber, você representa o telespectador, você tem algum esclarecimento a propor, ou encerramos tudo até agora, o que foi, o que ficou para trás? Não, eu acredito que, desde quando começamos a falar sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, eu e também o nosso telespectador, tivemos oportunidade de beber de uma boa introdução, dada-nos pelo senhor, depois falamos muito sobre o Pentecostes, né? O atualizamos na igreja, falamos sobre a dimensão da língua, entramos no aspecto da comunicação, e hoje cá estamos nós, no versículo 42 do segundo capítulo do nosso livro. Enquanto você estava falando e eu ouvindo, me veio à mente um exemplo, entre parênteses, fora do texto, fora dos atos, para mostrar ao telespectador como um estudo profundo, a profundo conhecimento do texto. Posso dar o exemplo? Por favor. Trata-se do capítulo 4º de Marcos, não é preciso escrevê-lo ou buscá-lo, é uma das parábolas criadas ou atribuídas a Jesus, é a parábola do grão de mostarda, são apenas dois ou três versículos, o reino de Deus em Marcos, ou o reino dos céus em Mateus, é semelhante a um grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Quando, porém, cresce, se torna um arbusto, isto Marcos, se torna um ciprécio, uma grande árvore, Lucas e Mateus, de tal maneira que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos. normalmente, você que conhece também e já participou tantas vezes e ouviu esse texto tantas vezes, normalmente, como explica esse texto, ou como explicam esse texto os pregadores? Eu aprendi a explicá-lo com o meu mestre. Quem é, posso falar? Quem é a semente de mostarda que na sua genealogia é pequeno, é simples, é desconhecido e que depois cresce e torna-se pequeno no mundo? É Jesus. Só que eu aprendi isso com o Senhor. Agora, ouvindo sermões pelos quatro cantos do Brasil, aí os homiliastas encontram mil e uma imagens para descrever... Você é capaz de lembrar-se de uma? Ah, é a comunidade, são os pobres, são os doentes, são os enfermos, são os políticos perseguidos, não me peçam mais exemplos que eu posso dar. Então, a gente sempre vê os pregadores, trazendo muito o quê? De sua própria ideologia para explicar isso. E um dia, o Senhor nos falando sobre as parábolas, o Senhor nos deu essa luz. Este grão de mostarda é o Cristo de Deus, é Jesus. eu não me lembro em que contexto eu disse isso e nem quando, mas um estudo, assim, profundo, diz que não é possível entender a parábola, essa parábola de três versículos, sem, primeiro, colocá-la num contexto amplo, num contexto da vida de Jesus. de um galileu, de um judeu galileu, do século I, que viveu na Palestina, no Mediterrâneo Oriental, numa sociedade iminentemente agrícola, que se manifestava, não tanto como um mestre de sabedoria, quanto como um profeta escatológico. Isto é último. Há a maneira, mais ou menos, de Elias e Eliseu, só que último, sem que viesse outro qualquer depois dele. Só que, os inícios de Jesus, o que foram? Foi ele e doze pessoas, doze judeus, que ele escolheu para serem os companheiros mais íntimos, mais chegados. Com uma promessa, quando o Filho do Homem vier na sua glória, também vós vos sentareis sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Na parábola, a semente, tão desprezível, tão pequena, tão minúscula, tão invisível, se torna uma grande árvore que os pássaros do céu vêm aninhar dentro. Fora da parábola, ou estimulando o pensamento, quem são esses pássaros do céu? Esses pássaros do céu são as doze grandes tribos de Israel reunidas. Isto, talvez, fosse a mente de Jesus. Os princípios são desprezíveis, mas Deus prefere usar o que é desprezível pelos homens, o que é minúsculo, o que é invisível, o que não tem muito valor, para fazer coisas maravilhosas. O contrário de nós, que buscamos o grande, o magnífico, o imenso, e conseguimos resultados tão magros, e tão provisórios. Isto poderia estar na mente de Jesus. Agora, e depois da Páscoa? E depois da morte de Jesus? Esta parábola deve ter mudado de sentido. Narrada depois da Páscoa. De tal maneira que as aves do céu poderiam ser comparadas aos pagãos. Eu vos digo em verdade, em verdade, que muitos virão do Oriente e do Ocidente a se sentar a mesma com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isto Jesus não fez em vida, não tinha esta visão, nunca foi ao estrangeiro, nunca pregou a não-judeus. Mas quando o cristianismo começou a ser missionário e ultrapassar as barreiras e os limites do judaísmo, então a parábola foi concebida de outra maneira. E nós? Onde estamos hoje? Aí entra o pregador, que leva o texto à comunidade. E nós? Onde estamos hoje? Estamos nos inícios. Os inícios se multiplicaram, mas são inícios. O que é uma comunidade paroquial dentro do Brasil? O que é uma igreja semi-vazia dentro do Brasil? Três milhões são capazes aí de fazer passeatas pelas ruas? Não é? E nós não conseguimos uma assembleia de 200, 300 pessoas. continuamos a ser multiplicados, mas continuamos a ser uma sementinha. Só que a fé nos diz que isto aqui está destinado a ter uma explosão enorme no final dos tempos. Portanto, este crescimento não é o crescimento progressivo da igreja, mas é o crescimento final no último dia na parousia. Vamos fazer um intervalo e continuamos.